Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vem comigo, vem comigo. Sabia que tudo isso aqui que está sobre a mesa aqui é um gigante oportunidade de renda? Sabia que é um nicho, a saboaria intesanal, produto de limpeza artesanal, cosmética artesanal, tem movimentado milhões em todo o mundo, milhões por ano em todo o mundo, sabia disso? Ninguém fica sem limpar a casa, ninguém fica sem usar o desinfetante na casa, ninguém fica sem lavar uma roupa, ninguém fica sem tomar banho, não é verdade? Então é um gigante de oportunidade de renda. É por isso que o nosso curso 3 em 1, hoje que já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa, tem possibilitado milhares de alunos a mudarem as suas realidades financeiras, é isso mesmo. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaime Pontes, sou o CEO da Casa do Sabão e já ajudamos milhares de alunos a criar fonte de renda através do nosso curso. Por quê? Porque já fazemos isso, já vivemos desse segmento há mais de 10 anos. E montamos um treinamento. Preparamos um treinamento com videoaula passo a passo, apostilha em PDF pra você baixar e mandar imprimir, lista de fornecedores. Ah, o nosso suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. É nós pegando na sua mão e te conduzindo para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, através desse segmento. O nosso curso que está no Blackfire de Casa do Sabão, com 55% de desconto, é isso mesmo, 55% de desconto. O preço foi lá pra baixo, pra menos da metade. Você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros, é isso mesmo. Mas só que eu falo algo pra você, essa promoção que só vai durar por 7 dias, e nós já estamos no segundo dia da promoção. Ela começou no dia 15, hoje é dia 16. Só falta mais 5 dias pra acabar essa promoção com 55% de desconto. Então, vai depressa, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. Está assistindo o Instagram, o link da promoção está lá em cima na bio. Se está assistindo no YouTube, o link da promoção está aqui embaixo. Não perde tempo, não. Tudo que nós ensinamos no nosso curso é desde a base até o produto finalizado. Exemplo, desinfetante. Nós ensinamos você a fazer um kit como esse aqui. Esse kit pesa 1kg. Aqui está a essência e aqui está o concentrado. Ele rende 100 litros desse desinfetante aqui. 100 litros desse desinfetante aqui. Nós comercializamos o kit, o concentrado, e comercializamos também o produto pronto. Mas vou fazer uma conta aqui desse produto pronto já, do desinfetante pronto. Nós vendemos o galão assim por R$ 25,00. O galão de 5 litros. É um excelente desinfetante. Não é simplesmente um cheirinho. Esse desinfetante é feito com uma base que é bactericida, germicida e desinfetante. Vamos dizer que você consiga bater em 100 casas durante o dia, no horário mais fresco. Você sai para visitar as casas, batendo de porta em porta, fazendo a venda direta. Vamos dizer que você consiga vender 40 desse aqui, tá? 40 desse a R$ 25,00 cada galão desse. Batendo de porta em porta, você consegue vender. Então, 40 vezes R$ 25,00. Você consegue vender R$ 1.000,00 no dia. É isso mesmo, R$ 1.000,00. Você não ouviu errado, não. Mas nem tudo é lucro. Nem tudo é lucro. Vou tirar aqui a despesa. 50% é despesa. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar 50% de despesa. Sobra R$ 500,00. R$ 500,00 para você, num dia, trabalhar no horário mais fresco. Vamos dizer que você consiga, durante o dia, o mês inteiro, você consiga trabalhar 20 dias no mês. Os outros dias você vai descansar, vai viajar, vai fazer qualquer outra coisa. Você consiga 20 dias no mês. Vamos colocar aqui. Vezes 20. Você consegue vender R$ 10.000,00 durante o mês, usando simplesmente um produto, tá? Eu fiz o exemplo aqui com um produto. R$ 10.000,00 de lucro durante o mês. Estaria bom um salário assim para você? Quando você vê resultado dos nossos alunos, realmente que estão sendo bem-sucedidos, não é brincadeira, não é montagem. É realmente algo real. E nós queremos ajudar você, pegar na sua mão, aproveitando essa promoção do curso. É isso mesmo. Não deixa passar, não. Só faltam mais 5 dias para acabar a promoção. Você pode dividir até 10 vezes no cartão. Sabe o que é isso? Parcelinha de R$ 20,00. Parcelinha de R$ 20,00. R$ 20,25 por mês. Quase dinheiro de um refrigerante, dinheiro de um lanche. É isso mesmo. Então, não deixa passar essa oportunidade. Abrace para você criar uma fonte de renda. Ah, mas espera aí. Veja a seguir primeiro o resultado dos nossos alunos, que já estão ganhando dinheiro. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou falar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Tudo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da Aroeira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido à Casa do Sabão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa. Por favor. Ficou boa. Tchau.